... Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera o Estatuto da Família e passa a definir a família como sendo um núcleo social formado a partir da união entre o homem e uma mulher, excluindo assim o conceito de família numa união homoafetiva. Diante do revelado conservadorismo do Congresso brasileiro, o que podemos esperar da tramitação dessa mudança no Estatuto da Família? Há uma crítica bastante radical que nós brasileiros somos um povo que não segue regras. Ainda bem, porque o Congresso pode definir quantas regras ele quiser acerca do que seria uma família. Mas sempre, sempre nós, como seres sociais, nós vamos subvertendo essas lógicas. Nós não precisamos de regras, não. Família sempre vai ser um laço afetivo. Porque se vocês imaginarem, antigamente também não tinha na legislação brasileira nada com divórcio, a não ser em 1971, depois. Nada em relação à adoção de crianças só por uma pessoa. A gente não tinha nada em relação a pessoas que vivem em uniões conjugais não civis. Então, pensar que a nossa mudança se dá via legislativa é ter uma esperança restrita da vida. Nós não precisamos do Congresso para que a gente tenha uma vida tranquila. Agora, é claro que quando o Congresso, usando de seus artifícios legais, ele vai legislar em causas heteronormativas, é claro que muita gente vai se conter em relação à adoção de crianças por casais homoafetivos, ao casamento homoafetivo, a determinado conjunto de regras. Mas as pessoas em movimento, numa dinâmica, eles vão, de alguma maneira, subvertendo essa lógica. Então, sempre a gente vai ter isso. Então, é, por exemplo, pessoas homossexuais que vivem juntos, elas sempre viveram independente de conjunto de regras. É claro que as regras, elas manifestam o desejo de pluralidade de um povo. Então, o Congresso, na verdade, com esse conservadorismo dele, ele é um espelho do nosso conservadorismo. Se você pensar numa pesquisa que é feita sobre a opinião de pessoas acerca de casamento gay ou adoção de crianças por famílias homoaparentais, as pessoas vão seguir essa mesma regra, porque a família é um núcleo de reprodução da heteronormatidade. Então, não tem como a gente reverter muito isso, a não ser através das nossas próprias práticas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.